Vida Pública Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TVcom. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o professor de Educação Física, Pedro Roberto Pereira de Souza. Nascido em Jussara, Paraná, no dia 29 de junho de 1957, Pedro Souza é casado com Maísa Micelli Santini, de Souza, e pai de Mateus. Graduado em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá, em 1979, Pedro é também pós-graduado em Administração e Marketing pela Uniso e especialização em basquete na Universidade de Stockton, na Califórnia. Atuou como preparador físico no futebol para os clubes Grêmio de Maringá, Matsubara em Cambará, no Paraná, Marília, Noroeste de Bauru e Coritiba Futebol Club. Atuou também no basquete em Bauru para a Seleção Brasileira Masculina e Feminina, depois Monte Líbano, Prudentina e Minercal. Após isso, atuou como dirigente do Leite Moça, do Clube Atlético Sorocaba e Esporte Clube São Bento. Pedro, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. É uma satisfação estar aqui, podendo falar, compartilhar com todos os amigos, com todos os presentes, principalmente dentro do assunto que a gente viveu a vida inteira, que é o esporte, né? Sempre vai estar ligado à Educação Física e ao esporte. Pois é, e um assunto bastante interessante, já com uma experiência longa, passando por clubes importantes também. E você vindo lá do Paraná para Sorocaba, hein, Pedro? Como que foi essa chegada até aqui? É só natural de Jussara, cidade próxima a Maringá ali, fica a 50 quilômetros de Maringá. E minha vida sempre dentro, lá em Jussara, praticando futebol, jogando os campeonatos lá, participei até de um campeonato, eu diria assim, semiprofissional, que no Paraná não tinha a segunda divisão, mas tinha a Taça Paraná, onde eu joguei pelo Japurá e pela Moroense. E aí eu fui para Maringá para jogar bola no Grêmio de Maringá, não fui para trabalhar como preparador físico. Mas naquela época eu falei assim, a dificuldade que tinha do jogador, o prato da casa, como se diz, era muito difícil. E aí o meu professor de futebol da universidade, ele era preparador físico, e ele precisava de alguém para trabalhar com juniores e auxiliá-lo no profissional. Eu falei, ah, como eu quero estar no meio do futebol, talvez é uma oportunidade que eu não vou ter o tempo, com 30 anos, 35, ter que encerrar a carreira. Como preparador físico eu posso continuar para o resto da minha vida. E aí iniciei como preparador físico, trabalhando dentro do futebol. Aí quando eu estava em Bauru eu conheci o Barbosa, ele era técnico da seleção brasileira de basquete feminino, convidou, eu fui para o basquete. Na seleção eu conheci a Hortência e a Hortência me levou para Prudente e depois me trouxe para Sorocaba. Acabei trabalhando 10 anos com a Hortência como preparador físico. E naquele período da transição da Minercal para o Leite Moça, eu passei como dirigente. Aí fiquei como cartola, me tornei um cartola em função, porque o próprio Caracante na época assumiu a administração, que passou da Minercal para a Consteca na época, a Consteca-Sedox, a Minercal-Consteca. Aí em Sorocaba eu passei a ser o dirigente, o vice-presidente do clube atlético Sorocaba, que iniciou com o basquete. Depois que veio o departamento de futebol, naquela transição, na mudança, quando veio o vôlei da Nestlé. O Nestlé foi investir totalmente, 100% no vôlei. Aí nós, na época, sugeri, como eu era oriundo do futebol, falei para o Caracante, nós poderíamos montar um departamento de futebol dentro do clube atlético. E aí foi quando iniciou o clube atlético Sorocaba, montando todas as categorias. Na época convidei o Paraná, o Nenê, o Zaparoli, pessoas que eu já tinha trabalhado com o futebol, e montamos essa estrutura do clube atlético Sorocaba. Na época, o que a gente queria é que o Atlético pudesse ser um Matsubara do Paraná, porque o Matsubara foi uma das grandes equipes que revelava jogadores, que era o grupo Matsubara lá do Paraná, de Cambará. Eles fizeram toda uma estrutura com o bolão e a Dime estava fazendo todas as categorias de base. Então a ideia era essa. Mas depois ela acabou se perdendo, a mudança também, quando veio a seita, que está tomando conta do atlético, aí eu passei, fui trabalhar com o Davi Ferrari no esporte clube São Bento. Eu acho que também foi uma passagem importante. Eu fico assim muito lisonjeado de ter podido trabalhar em todas essas equipes, em todas essas agremiações, principalmente aqui em Sorocaba, as duas grandes equipes, a tradição do São Bento e a jovem equipe do Atlético, que a gente espera também que possa se consolidar. Hoje a gente não sabe qual é o sentido e o caminho que o Atlético vai tomar futuramente. Como é o trabalho do preparador físico? Olha, o preparador físico, eu tive a oportunidade também de trabalhar com futebol profissional. Então, se você trabalha nas categorias de base ou no profissional, ele não tem muitas mudanças. Não tem as mudanças. Mas eu trabalhei no basquete masculino e no basquete feminino. A diferença que eu percebia muito é a parte sensitiva de você trabalhar com homem e trabalhar com mulher. Quando trabalhava com o basquete e você tinha uma divergência com o atleta, você xingava, discutia. No outro dia, não tinha mais nada. Sem mágoas. Sem mágoas. No feminino, se eu chamasse a atenção de uma menina, via que ficava uma semana sem cumprimentar. Você não sabia por que que era. Então, esse lado afetivo, essa sensibilidade, isso é uma coisa que você vai aprender. A gente acabou aprendendo em relação. Em questão de atleta também, que muita gente me pergunta, você trabalhou com a Hortência há 10 anos. Ia ser duro trabalhar com ela. Não, era fácil. Era muito fácil trabalhar com ela. Por quê? Porque ela era uma pessoa que treinava muito, puxava a fila na parte física, ela gostava de treinar. E eu, particularmente, eu tinha até dificuldade. Porque às vezes, no final de semana, eu falava, vocês precisam descansar. E domingo de manhã, ela ligava em casa e falava, eu quero treinar. Arrumo uma quadra aí que eu preciso fazer uns arremessos, eu preciso treinar. Então, acontece. Se você considerar a Hortência uma das melhores jogadoras que tem, ela puxa a fila, então fica fácil você trazer as outras atletas junto. Quer dizer, em termos de trabalho, a gente tinha mais dificuldade com o futebol. Porque o futebol já tinha uma cultura. Eu lembro bem no noroeste de Bauru, quando eu instituía sempre assim, jogava no domingo e depois no outro domingo. Segunda-feira é o dia do boleiro, que na época eles falavam. É o dia do jogador. Porque era dia do churrasco, das farras. E na terça-feira que iniciava o trabalho. Aí sim. Eu não. Na minha época, desde quando eu iniciei, eu falava, não, segunda-feira é a parte da capilarização. É a recuperação física. Quem não jogou vai treinar mais forte. Quem jogou vai fazer um trabalho mais leve. Vai fazer uma recuperação. Vai fazer uma massagem. Então, era uma divergência. Eu lembro que tinha os jogadores que falavam, não, não precisamos fazer uma reunião com o professor. Ele está marcando treino segunda-feira. Isso aí é brincadeira. Quer dizer, era... Olha, e no noroeste tinha o Rosemiro, que era do Palmeiras, aquele jogador do Palmeiras. E outros jogadores. Esse era o mais conhecido. Que eles iam fazer em reunião para que a gente não desse treino na segunda-feira. Quer dizer, hoje mudou totalmente em função disso, do profissionalismo, a dedicação, o conhecimento com o atleta. Eu, do noroeste também, eu fui despedido do noroeste. Por quê? Porque tinha um dirigente que foi jogador. E eu, quando voltei da seleção de basquete, a gente tinha nutricionista, tinha um médico. Então, a melhor alimentação para um atleta é um carboidrato no dia de jogo. O que é? Bacarronada? Não é bacarronada. Esse tipo. Mas naquela época, se você falasse em comer macarrão, falando naquela época, década de 60, 70, que é o trabalho, 80. Se você falasse que ia comer macarrão no dia de jogo, era um absurdo. Porque aí o dirigente, ele chegava para mim lá do noroeste, o Plínio, falava, vem cá, você vai dar macarrão para o jogador? Se a gente perder esse jogo, é brincadeira, meu. Como que vai dar macarrão para o jogador? A comida do jogador faz 50 anos, que é bife grelhado, tomate sem caroço e arroz com caldinho de feijão. Era isso que eles comiam. E aí eu comecei a inovar, fazendo comer salada, comer massa. E toda vez que perdi o jogo, ele falava, é a comida. Eu ainda tinha esse problema. Quando ganhava o jogo, eu falava, e daí, é a comida? Não, mas perdi o jogo? É a comida, meu. Os jogadores comem demais, eu não sei o quê. E aí até que chegou um período que o dirigente, quer dizer, eu fui medir força com o dirigente, ele falou, não, é melhor você sair. Eu falei, tudo bem, saio, mas em função disso aí. Hoje é totalmente diferente, mas o Cartola, ele era antigo. Ele tinha, como ele tinha sido jogador, ele achava que não podia mudar. Então esse tabu ainda existe. Foi difícil? Ah, existe ainda? Não, existe não na alimentação. Na alimentação. Na alimentação, mas nos procedimentos em que as equipes profissionais estão atuando, ainda tem algumas restrições que os dirigentes falam, é igual se fazer uma comparação. Hoje a gente não tem como fazer uma comparação do futebol profissional ou do futebol varziano. Vamos falar de Sorocaba. Futebol varziano, eu cheguei de Sorocaba 27 anos atrás. Doutor Benedito Pagliato era o secretário de esporte. A gente ia assistir o campeonato varziano, a gente ia no campo do América, a gente ia no... Não tinha alambrado, não tinha nada. E eu lembro que você ia assistir o jogo, o jogador precisava pedir licença para ele bater o escanteio. Porque a gente ficava dentro do campo. Quer dizer, hoje... O torcedor ajudava a chutar a bola. Não, junto. Não tinha essa... Hoje, o que acontece? Hoje você tem alambrado, você tem que ter policiamento, a violência. Infelizmente. Infelizmente, houve essa mudança. E isso não adianta falar... Ah, mas naquela época... Acabou. Aquela época foi aquela época. Naquela época, os jogadores que jogavam também o varziano, eles jogavam por amor. Hoje acabou. Hoje tem jogador ganhando mais que profissional disputando o amador. Tem jogador em Sorocaba que é para assinar o contrato para ele participar do campeonato amador. Ele recebe um carro de luvas, ele pega 10 mil reais para ele assinar o contrato. E aí ele ganha 300, 400, até 500 reais por jogo. Quer dizer, ele não precisa treinar, ele só vem no dia, joga, pega o dinheirinho dele. Então, quer dizer, isso também, infelizmente, a gente não tem como falar... Ah, mas naquela... Acabou. Naquela época era uma. Hoje, a realidade é essa. Então, não vamos mudar. Então, essa evolução é que a gente tem que ter. Às vezes, até em questão da administração do campeonato. Eu, particularmente, sou contra o poder público administrar o campeonato varziano. Eu sempre fui, todos os secretários que entraram lá, eu sempre dei meu pitaco. Eu falei, eu acho que quem tem que administrar é uma liga. São os próprios clubes. Eles administram. Monta-se uma liga, eles administram o campeonato. Qualquer divergência que tiver, eles têm que, eles resolvem. Nós já tivemos problema aqui do Avenida, quando brigou com a secretaria, ficou dois anos sem campeonato. Quer dizer, é uma divergência política. E todo regulamento, quem tem que fazer é a Câmara Municipal. Quer dizer, está errado. Não tem que... A política está envolvida. Porque a gente sabe que quando o clube tem um problema na Várzea, a primeira pessoa que ele vai recorrer é um vereador. Para defender. E o vereador, às vezes, é o cabo eleitoral dele. Ele não vai falar, você está errado, você vai ser punido. Não, eu vou lá defender. Mesmo erradamente, eu vou defender. Se é feito por uma liga, quem administra são os clubes. É um campeonato varziano da primeira divisão. São 20 clubes, 120 clubes aqui. Vamos resolver o regulamento. Pode isso, pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Eles votam e resolvem na hora. Quer dizer, então a coisa flui porque todos passam a ser responsáveis pela competição em andamento. Hoje, os clubes são coadjuvantes. Eles não são responsáveis por nada. Quem é responsável é a Secretaria de Esportes, que administra a parte técnica, e a Câmara, que faz o regulamento. Quer dizer, está errado. Então, essas mudanças que a gente tem que ter dentro dessa evolução. Senão, nós vamos ter no campeonato varziano essas eternas brigas. E eu vejo assim, se a gente não dividir responsabilidades, a briga vai continuar. E quem que tem que ser responsável pela segurança no clube? Ela vai jogar no Barcelona. São os dirigentes do Barcelona. Mas o dirigente do Barcelona, ele simplesmente fala, não, a prefeitura marcou o jogo aqui, nós temos que fazer o jogo aqui. E se der briga, depois é problema do clube com a prefeitura. Não, ele tem que ser o responsável por dar toda a segurança. E como que se dá a segurança? É só ele controlar a sua torcida. Porque o dirigente fala, meu, você não pode porque você vai prejudicar o clube. Você vai estar fazendo. Então, você começa a dividir responsabilidades e as coisas acabam fluindo naturalmente. Eu vejo essa situação dentro de um campeonato que está em andamento aqui em Sorocaba. Você acha que existem chances de mudar? Eu torço para que sim. Eu acho que é tudo a questão de vontade. Os clubes, se a gente fizer uma avaliação com todos os clubes de várias categorias, eu tenho convicção que 80% apoia. Eu tenho convicção. Existe talvez um receio... E hoje, assim, é a mesma coisa. Hoje, tudo isso que eu falei, os jogadores ganham para jogar. E a prefeitura que banca o campeonato. Eu acho que a prefeitura, ela tinha que investir, não é para bancar o campeonato. É para melhorar os próprios. Por exemplo, você vai jogar no Pinheiros, no Pitico, no Maria Eugênia, no Brigadeiro Tobia. Os campos são horríveis. Se você investisse esse dinheiro nos vestiários, nos gramados, nos próprios, você ia dar uma condição. Aí você vai fazer um estádio fechado. Hoje, não. O final do campeonato tem que ser no SIC. Ainda vai ficar uma torcida na arquibancada superior e a outra torcida na outra arquibancada superior. Nem a inferior pode, para evitar esse tipo de violência. Então, melhorar essa infraestrutura e dividir responsabilidade. Eu acho que aí a coisa funciona. Eu tenho esse sonho. Eu falo algumas coisas que eu sempre defendi dentro do Pânato. O que era uma coisa que eu defendi dentro do Pânato também é a cidade de Sorocaba não tem uma pista de atletismo oficial. Tem a do Pitico, que tem 300, do Jardim Simos, que tem 360 metros, não tem 400. Se for treinar numa pista oficial, tem que ir para o SESI de Votorantim. Não tem uma piscina pública. E tem, por exemplo, em Dayatuba, que é aqui próximo, tem o secretário de esporte Alpanzetti, que é o meu amigo. É o único cara que nasceu num verde-campos. Ele nasceu dentro de um verde-campos. É uma curiosidade que eu fiquei sabendo há pouco tempo. Ele falou, meu pai, Virgílio Panzetti, era lá da loja Amazônica e ele nasceu dentro de um verde-campos. Ele falou assim, em Dayatuba tem oito piscinas públicas. Nossa. Quer dizer, desenvolvendo esse trabalho. Agora, essa infraestrutura, você depende de investimento e de eventos. Sorocaba sediou os Jogos Abertos em 1954. Depois não mais. Não mais. Então, 60 anos. Quer dizer, para você... Agora, por que não tem piscina? Por que não tem a pista? Porque você não desenvolve eventos. Então, eu acho que tem que ter esse tipo de investimento. Eu sempre defendi... Vamos lutar para fazer uma pista no estádio municipal. Porque nós temos o fosso e tem espaços para que possa fechar aquele fosso. Quando eu trabalhei no Marília, em 1980, o Marília era desse jeito. O estádio, o Alfredo de Castilho. Aí, eles fizeram uma mudança. Jogaram o alambrado para a arquibancada e fizeram uma pista lá no estádio do Marque. Eu falei, acho que o mesmo procedimento poderia fazer no SIC. Aí, nós teríamos um estádio municipal que não é somente para São Bento e Atlético treinar e fazer os Jogos. Você poderia desenvolver o atletismo e ia trabalhar lá. Você poderia liberar para de manhã para que o público pudesse fazer caminhada com segurança dentro da pista. Quer dizer, então você ia ter um centro comunitário, conforme chama o nome do estádio. Quer dizer, lá é um estádio de futebol, não é um centro comunitário. Quer dizer, isso daí, eu sempre falei que era uma coisa que poderia ser desenvolvida. Eu até já pensei uma época em conversar com um arquiteto e falar, vamos fazer um projeto e apresentar lá para o pessoal e deixar. Mas isso precisa de foco político para falar, vamos fazer o esporte. Eu acho que, eu vejo aí que o SIC melhorou os seus vestiários enormemente, graças à Copa do Mundo. Porque as exigências para sediar uma seleção que a Argélia ficou aqui no centro de treinamento do Atlético, necessitava que o SIC também se adaptasse. Então, hoje tem um vestiário decente. Mas sempre foi um vestiário, assim, difícil. Eu acho que a gente tem que ter esse tipo de cobrança. Então, eu espero que com as Olimpíadas, o país possa ter um foco diferente também e melhorar essa infraestrutura e melhorar o esporte. A gente quer do esporte e a gente torce por isso, né? O esporte é saúde, não é verdade? E a Arena Multiuso, hein, Pedro? O que tem a dizer? A Prefeitura está nessa batalha. Não, eu acho que a Arena Multiuso... Desmoronamento no telhado. É, a gente fica triste porque a gente tem o melhor jogador do mundo, uma das melhores equipes do Brasil e a gente não tem a possibilidade de estar assistindo. Quer dizer, uma fatalidade, mas eu acho que talvez está demorando um pouco. Esse procedimento, a gente sabe que o órgão público tem procedimentos que ele não é rápido. Mas eu acho que tem... Ah, vai pegar um laudo de uma empresa que foi contratada lá em São Paulo? Gente, se não houver pressão, cobrança, vai demorar quatro, cinco meses. Se der uma pressão, talvez caia para um mês, dois meses. Eu acho que funciona desse jeito. E se você não correr atrás, a coisa vai andando a passos de tartaruga, como se diz. Então, a preocupação é, de repente, você perder essa equipe. Ele começa a jogar em Valinhos, que nem o Brasil Quirin está jogando em Valinhos. De repente, ele recebeu uma proposta, fala, bom, Sorocaba, se ele não tiver ginásio ano que vem, com certeza ele não fica em Sorocaba. Então, a gente está torcendo, porque é um sonho. O Ginásio Municipal de Esportes, ele foi inaugurado em 1950, que teve jogos abertos em 1950 e 1954. Em 1950, que foi inaugurado pelo Gualberto Moreira. E aí, eu lembro até que... Eu lembro, sim, que tem um panatleta em São Paulo que ele fala que o Ícaro de Castro Melo, que foi o arquiteto desse ginásio. Ele foi arquiteto desse ginásio, do Ginásio do Ibirapuera, do Pacaembu. É esse mesmo arquiteto. Naquela época, por quê? Porque Sorocaba despontava como top do esporte nacional e estadual. Hoje, era referência. Então, por isso que veio essa construção do ginásio municipal, o Gualberto Moreira. Então, acho que a gente tem que melhorar essa infraestrutura, sabe? Fazer novos ginásios. Acho que isso é importante. Sorocaba é carente. Agora que teve esse ginásio lá no Éden, acho que hoje, através da verba da educação, que é uma pasta que tem recurso, acho que é importante procurar fazer outros ginásios na periferia, como em alguma cidade, como São José dos Campos. Eles trabalham dessa forma. O handball treina num local, o basquete treina em outro. Então, eles disseminam que dentro dos jogos escolares, eles vão passando pela escolinha e depois já vão para o treinamento. É o que Sorocaba talvez tenha que ter uma visão, não de formação, mas uma visão de rendimento, de competição. Eu torço para que possa melhorar cada vez mais. E torcemos juntos, viu, Pedro? Eu queria te perguntar também a questão dos atletas. Nós temos muitos atletas em Sorocaba e existe uma dificuldade. A gente sabe da luta que eles têm para conseguir patrocinador. Por que é tão difícil conseguir patrocínio? Não, a dificuldade aí não é privilégio de Sorocaba. A gente sabe que o Brasil inteiro tem essa dificuldade. Você pega o histórico dos atletas olímpicos, sempre foi esse histórico de o cara vender o carro para treinar, fazer isso. Hoje existe, hoje já existe com esse projeto olímpico, a bolsa atleta. Então, um atleta que tem rendimento, que tem medalha, que é medalhista, hoje ele tem uma remuneração, um bolsa atleta, que possibilita ele só treinar e não trabalhar. Isso tem do Ministério, o Federal existe, existe o Bolsa Atleta Estadual e existe a Municipal. Mesmo que a gente fale assim, hoje a Bolsa Atleta Municipal é irrisório, porque parece que paga 250 ou 280 reais. Mas é uma maneira de já ajudar uma coisa. Eu acho que ainda é pouco, mas a gente tem que ter esse tipo de procedimento, de ter atleta de bom nível, que ele possa ter uma ajuda aqui e uma bolsa federal. Aí praticamente ele fica junto. E a bolsa sempre é em função de resultados. Quer dizer, se ele tem recurso e não precisar trabalhar, só treinar, ele vai trabalhar, ele vai ter resultados e ele vai conseguir receber essa remuneração. Eu acho que é muito em função disso. Porque eu acho que também é uma questão de políticas públicas. Por quê? Porque eu vejo assim, Sorocaba é um polo industrial. A indústria investe como deveria no esporte? Não. Mas eu digo assim, existe uma cultura esportiva na política de Sorocaba? Não. Então o empresariado, a multinacional, ela não vai chegar e vai falar assim, não, aquela cidade ela respira esporte. Vamos falar assim, tipo assim, franca. Você fala franca, você já lembrou de alguma coisa. Todo mundo lembra do basquete. Então de repente, se é uma empresa cheia em franca, ela fala assim, eu quero investir, mas eu vou investir no basquete. Quer dizer, Sorocaba, se ela pegar o histórico do São Bento, o doutor Eduardo, que é pan-atleta, faleceu nesse ano, ele conta a história do São Bento desde a década de 60. Então quando eu estava no São Bento, que eu falava dificuldade, ele fala, ih, perder de 60 já tinha essa dificuldade. De falta de recursos, de falta de infraestrutura, de tal. Então já é histórico. Então se a política não se envolver, por exemplo, a Secretaria de Esportes, ter foco no rendimento, na competição, nisso daí, a cidade não tem. E o empresariado também não tem esse foco. Então o atleta que está aqui, ele é um desconhecido. Então ele tem que ter esse foco. E a mídia é importante estar noticiando, como o jornal, o rádio, a televisão, estar mostrando, porque ninguém investe se ele não tiver um retorno. Então eu vejo nessa situação. Ainda bem que a gente hoje ainda tem lei de incentivo, tem Bolsa Atleta, que melhorou, mas isso foi muito em função das Olimpíadas de 2016. Senão nós estaríamos muito, muito, muito pior. Pô, foi pouca evolução, né? Pedro, até vou mudar um pouco o assunto rapidamente aqui, porque muitas pessoas têm a curiosidade em saber, até mesmo o próprio Laelson Rodrigues aqui falou, pergunta para o Pedro, professor de Educação Física. A questão da musculação, dessa atividade física para as pessoas, ela é boa? Ela é recomendada para qualquer pessoa? Eu vejo assim, eu estava conversando até com o Laelson, em questão de especialidade. Por exemplo, nós lá, eu sou da diretoria do Conselho Regional de Educação Física. Cuido, lógico, muito da parte de eventos. Mas qual que é a grande preocupação do Conselho? E o que a gente fala assim? É preservar aquela atividade feita pelo profissional de Educação Física. Então hoje existe, assim, uma coisa que é muito... Antigamente o médico, ele era a pessoa que chegava e falava assim, você vai precisar fazer atividade física, então você vai correr, vai fazer isso, e você não vai à alimentação, não. Hoje, essa pluralidade, essa especialização, ela tem que existir. Se o cara for fazer atividade física, ele tem que passar primeiro pelo médico, para fazer uma avaliação. Então, segundo, vai fazer um regime alimentar, ele tem que ser feito pela nutricionista. Se ele vai fazer um trabalho físico, aí ele passa pelo profissional de Educação Física. Se ele tem alguma lesão, ele tem pelo fisioterapeuta. E às vezes, muitas vezes, é confundida. Às vezes o cara vai falar sobre atividade física, muitas vezes, eu vejo assim, a imprensa em geral, ela convida o médico. Ela não convida o professor de Educação Física. O Márcio Atala, que faz o Medida Certa no Fantástico, ele fez duas palestras para nós lá no Conselho. Ele falou que ele enfrentou muita barreira, inicialmente. Mas ele falou, não, hoje, lógico, a gente tem uma equipe multidisciplinar, que tem o nutricionista, que tem o médico. Mas a dificuldade, por quê? Porque ele fala assim, nunca chama um professor de Educação Física, não, professor de Educação Física é para ensinar a jogar bola. Essa cultura, é para ensinar a bola, é vôlei, o basquete. Não, nós estamos falando de atividade física. Hoje, a Educação Física, ela está inserida na área de saúde. Então, muitos núcleos de atendimento à saúde da família, os Nassos, hoje já existe protocolo que as prefeituras contratam o médico, o enfermeiro e o professor de Educação Física, para ele que possa desenvolver, porque já foi avaliado que onde tem atividade física, mais de 60% ele passa a melhorar a sua condição. Você vê hoje o pessoal da terceira idade, que começou para praticar, fazer atividade física. O CEM é um exemplo, né? O CEM é um exemplo, a prefeitura mesmo tem lá no Jardim Simos, lá o grupo da terceira idade, tem lá no Pinheiros também, lá o clube do idoso, que eles desenvolvem a atividade física. Então, o que acontece? A pessoa rejuvenesce. Então, isso é o que tem que fazer. Então, eu estava falando para o Léo, o que acontece? Se ele for fazer uma avaliação, ele fala, o cara fez o peso, mas ele tem que avaliar a alimentação. O que ele tem de gordura, o que ele tem de músculo, o que ele pode perder aqui, o que ele pode perder ali. Às vezes eu falo aqui, por exemplo, do Márcio Atala do Mídia Sérgio, que todo mundo viu e ele mostra a imagem lá de como fazer. E eu acho que isso é o que tem que acontecer. Não basta a pessoa falar, vou no médico e depois vou fazer caminhada. É risco. Ah, eu vou fazer um regime alimentar. É risco. Ele tem que ter um... Não é que ele tem que ter. Se ele tiver uma orientação, ele vai fazer a coisa certa. E, de repente, você pode ficar um bom tempo fazendo alguma coisa e depois aí você fala, não melhorei no que eu queria. Mas o que você quer? Você quer ganhar músculo? Você quer perder peso? Quer perder gordura? Ganhar músculo? Você quer fazer uma atividade para você melhorar o seu rendimento? Para você praticar um esporte? Ou simplesmente para você ter a sua autonomia quando é da terceira idade? Eu acho que esse é um foco que cabe muito hoje às pessoas falar assim, vou fazer atividade? Médico. Depois ele procura o professor de educação física para prescrever o treinamento. Se tiver que fazer um regime alimentar, é importante ter uma orientação de um nutricionista. Ok, Pedro. Quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Eu que agradeço a oportunidade e aproveito para parabenizar por essa iniciativa. Acho que isso é fundamental. A gente tem acompanhado aí algumas entrevistas e até surpreendido, porque tem pessoas... Eu mesmo, às vezes, com essa entrevista, dou alguma entrevista e falo, Nossa, Pedro, eu não sabia que você trabalhou com futebol, que você fez isso, fez aquilo. Quer dizer, então a gente tem a oportunidade também de até expor aquilo que a gente viveu. E graças ao esporte a gente hoje está aqui podendo fazer algum trabalho com a comunidade de Sorocaba, dentro das instituições que a gente ajuda, colaborando com essa experiência. Parabéns. Muito obrigado. O Vida Pública de hoje conversou com o professor de Educação Física Pedro Roberto Pereira de Souza, conhecido como Pedro do Panato. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção, Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo. Tchau. 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 Obrigado.